Rapaziada, sério mesmo, antes de começar esse vídeo, vou até deitar aqui e botar esse audiozinho naquele jeitão, toma! Já sinto diferença, mano, pô, tô fazendo clutch, tá maneiro, tá ligado? Tô jogando já com outros olhos, valeu demais, meu parceiro, tamo junto, se quiser fazer uma propaganda aí com um material ou qualquer coisa do gênero, à vontade, e mano, achei muito da hora tu jogando na Steam do Brother lá ontem, viu? Programa, faz mais conteúdo assim, pô, bota uma fé. Nossa, tá ligado aí, né, rapaziada? Tá vendo esse negócio aí, velho? Tem mais, hein? Tá vindo mais depoimento, fechou, mano? Então, mano, tá querendo evoluir no CS? Chega chegando com dois pés na porta lá na mentoria, rapaziada. A mentoria tá em pé, tá ligado? Todo dia aí rolando com dois pés na porta, quem tiver interessado é só me chamar lá no meu Instagram ou então no WhatsApp da mentoria, mano, é esse WhatsApp que tá pra ser natal de vocês aí. Chega chegando lá, mano, vamos conversar sobre valores e tudo pra poder te ajudar a ficar bom naquele jeitão, fechou? Então bora pro vídeo, então. Olha, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez. Estamos aqui, ó, rapaziada. Vamos gravar um desafio pra vocês jogando com um negócio aqui que chama Seguir Coice. Sei lá qual coisa que você tá indo doido aqui. Aí que pega aqui, ó, aqui no jogo que você foi em mira, tem essa opção aqui, ó, Seguir Coice. O meu é marcado como não. O Seguir Coice, quando você marca ele como sim, cara, é quando você atira, a mira, ela vai de acordo com o recolho, tá ligado? Eu vou testar porque eu nunca testei essa p*** na minha vida. Vamos ver de qual é que é do pagode aqui, fechou? Antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos. Mano, vamos bater 20k com dois pés na porta, rapaziada. E não se esquece também de correr no meu canal de vlogs e se inscrever lá também pra poder ajudar o canal a bater mil inscritos. O link tá na descrição do vídeo, fechou? Bora aqui, bora então, mano. Que o trem é doidinho demais, meu filho, você tá doido. Olha lá, rapaziada, o meu filho tá doido, meu filho, você tá doido. Mano, mas os pés te tá agarrando. Vamos colocar esse negócio aqui. Já vou dar um show na parede aqui pra testar como é que é esse trem doido aqui, mano. Se liga. Ah, não gostei não. Ah, não gostei não. Não, não gostei. Mas vamos tentar, né? Vamos jogar com essa bagaça doida aqui. É que não é, hein, pão. Nossa, eu já não gostei. Já não gostei na fase teste. Na fase final eu vou ser doido. E mais final que isso é só você me seguindo lá no Instagram, mano. Segue lá no Instagram que eu dou esse pé na porta pra ajudar a gente a bater 10 mil seguidores no Instagram, tropa. Corre lá, hein. Bora. Ih, que isso do pistol? Que isso? Ô, louco, ó. Tá rolando um pagodão, zé. Caiu B já. Caiu B? Caiu mesmo? Isso, gente. Meu Deus, o negócio é muito ruim, cara. Nossa, é ruim demais, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma, calma que eu tô perdido. Eu tô perdidaço. Meu Deus, gente. Essa mira é muito esquisita. Tá bugando o meu cérebro todo. Vamos botar uma eagle no peito do pai aqui que eu vou chegar chegando com dois pés na porta nesse meio, mano. Abrindo e dando firme. Eu quero ver se esse cara vai entrar no meio e vai b**** em mim, mano. Quero ver. Não é pra botar nem mim, cara. B**** em mim aqui pra você ver. E os caras tão fazendo mó tático, filho. Que partida boa. Ah, filho. Eu não respeito, não. Pô, esse bagulho é ruim demais, cara. Beira subindo. Que trem ruim, cara. O que é isso? Olha, quando dá um tiro, mano. A mira vai mais torta que meu olho, zé. Da hora. Mano, isso daqui não faz sentido. Muito ruim. Muito ruim. Vamos puxar uma MP9 aqui. Mano, eu vou ruxar aqui em nenhum doido. Que suco, filho. Esse rap... Vou sair ruxando igual um maluco, zé. Rapaziada, esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo em 2023. 2024, cara. Então, feliz ano novo a todo mundo aí, hein. Vamos lá. Os caras tá ligeiro, filho. Zé bombinha. Peraí, velho. Eu tô perdido com o recolho, zé. Eu não consigo controlar essa m**** aqui, não. Ah, filho, eu também sei fazer p****, tá? Olha lá, na caverna lá. Vamos chegar. Vamos chegar, doidão. Ajuda a perna. Ô, zé. É muito ruim, isso. Eu tô me achando bonitão, meu filho. Ó, tô gostoso. Alguém quer... Alguma mulher quer namorar comigo aí, mano? Tô solteiro. Tô disponível. Vou chegar bangando aqui, ó. Ah, rolou um pagodão no rato ali, mano. Vou chegar chegando, ó. Ô, zé. Ô, zé. Ih, gente, esse negócio é ruim demais. Mano, vou chegar somando aqui nesse meio. Vai, a abdura e dá. Ah, só beitando. Ô, os caras tá achando que vai chegar chegando. Sou eu, sou Joe. É, tarebo, mas... Vou falar baixo, hein, guys. A vizinha tá capeta. 1h40 da manhã aqui de uma terça-feira. A vizinha é doida. Guys, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal de vlogs. Vai lá na descrição do vídeo e se inscreve lá. Vamos bater aqui, ó. Toma. Tá, cara, tava de alpe? Eu não escutei o barulho do tiro. Hum, tem um cara a meio. Eu vou dar a cara aqui, não. Ô, mal, os pés tá agarrando pra c... Mano, esse negócio é muito ruim. Não, eu não vou jogar com essa merda não, cara. Eu vou tirar esse trem. Vamos chegar a soma no CT, guys. Eu vou puxar, ó. Eu vou burlar o sistema. Ele não me viu, guys. Ele não me viu. É isso, gente. Pô, cara, essa é bombinha. Ai, tinha dois, cara. É time fechado. Esse cara tá fazendo mó táticozão. Puxei alpe. Burlei o sistema. Eu que não vou jogar com essa c... Essa vida. Tá maluco. Ai, delícia. Abre essa da smoke, vai. Aprende com seus erros. Eu faço uma mentoria. Ajudo. Que isso, gente? Ih! Toma. Ô, baga-mei pra nós aí. Não tá atendo. Olha aí os caras, é. Fogadaço. Ai! Pinei tudo. Para que rolar o contato, filho. Nós abrimos tudo e vai dar firme. Eu também. Dá pra me ouvir agora? É. Dá. Primeiro meio. Vai passar a ele aí. C4F. Gente. Deu tapete. Vai ter mais e meio. Tá desmontado. Rato, rato. Eu vou deixar passar, mano. Brincadeira. Ô, louco! O cara limpou a areia, vi... Passar. Ai, delícia! Vem, vou pegar essa AK aqui que eu vou chegar chegando, mano Tem AK e tem AWP Nossa, eu vou chegar chegando demais Vou nada, que isso, gente Tá difícil Que bugão difícil, filho O cara tá tão f*** Assim que ele só apertou W no meio Confiança Nossa, essa mira é ruim demais, rapaziada Mano, eu vou ter que fazer uma molotov nessa janela, mano Pega o meio Pega o meio Pô, louco, Zé Tô jogando campeonato, meu filho Dá pra abrir não, mano Pegando aí Ah, dá pra ver, hein Ah, mano, embaixo tá liguei, pô Oxi Calvando Calvando, bombeou Tá liguei A vida é muito ruim Que trem ruim, Zé Isso, hein Quando eu não faço a molotov Não rola nada Aí, ó Ué, vamos abrir aí, gente Qual é, meu filho? Ah, tá Que isso, gente Vamos ver se eu tomo bala aqui Ô, louco, gente Tá esquisito Pô, que bagulho estranho Nossa, todos os caras estão muito em dia Para a mira, tá muito ruim A mira dos caras é um Mas a noção está em dia, filho Vou abrir esse meio aqui Vou dar firme E os caras vão meter Mó tático de campeonato Vai ser rushar 3 meio aqui Olha, quer ver? Ó, vai bater ponta lá Olha, o cara tá ficando na base O cara vai bater ponta Tá pedindo o bang pra abrir Pô, Zé Tá rolando um apagadão sincero aqui Tá ligado? Deixa ali, ó Deixa o moleque na base ali Vou usar ele como bait Se ele der contato, nós vai Puxa na B É, ele é atrasado Chegou, é É, ele é atrasado Entra, entra, entra Gente do céu Os caras é mirudo Os caras é muito bom, mano Não tem mira nenhuma É a primeira vez na minha vida Que eu vejo gente que Que não tem mira E eu também tô com o mirador, mano Porque essa mira aqui tá ruim Tá muito ruim, mano O que tem ruim, Zé? Vou dar moral Eu tiro o meu chapéu Pra quem joga esse negócio aqui, ó Eu não consigo acertar nenhum tiro Porque eu não faço ideia De onde que minha bala tá indo Eu não consigo, mano Eu sigo Eu não sou um tipo de cara Que segue o movimento do spray Eu sigo o movimento Eu faço Eu só repito o mesmo movimento sempre Só que com isso daqui Eu fico perdido, Zé O negócio é ruim demais, cara Olha lá É muito ruim isso aqui, mano Ah, mano, fora Ali Beleza, né É muito torto É muito torto, velho Que da hora, mano Parece meu olho, Zé É muito torto Aí, ó Quem fala aqui noção Mano, o jogo é de... Você pode saber bomba Você pode saber flash Você pode fazer... Mano, você pode saber Como fazer tudo Vai chegar um cara Com um negócio maior que o seu E vai conseguir na sua frente, meu filho Não adianta não É assim que funciona a vida Não sabe fazer bomba? Eu também sei, ó Vou meter uma molotov na sua Beisa aí, ó Ó Deixa aprender a parar de ser ruim Aí, ó Toma Toma essa molotov na beisa aí, ó O jogo é de... Eu sou Olha lá, ó Vem, amarelão Vem, amarelão O jogo é de... Toma Não, não é de tiro não O misterão é melhor que a gente Que spray torto, gente Ó Tudo Cagou Vamos passar a depanagem aí Que eu vou... Mano, eu vou fazer um pagode C4, ele é amarelo C4, amarelo Lá, ó Ixi, do céu O que que tá rolando aqui, meu Deus do céu Muita bang Nossa, porra, só aquela ruim Vou só passar aqui no pagodão, velho Perder uma C4 lá Ai BIT Vendo, moscou Abimata ele Comendo Tá comendo, bebe leite Sabe o que é legal, mano? Os cara tem tudo que um profissional tem Menos mira Que legal, cara Que da hora essa partida Eles tem noção Eles sabem chegar somando Eles presta atenção em tudo Menos... Mas não sabe tocar um... Não passou Olha lá, rushou meio, Zé Nossa Sim, sim Mano Pode só matar esse cara na base aqui Default, default não Voltos, 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 voltos Os cara chega rápido, olha Os cara sabem fazer tudo Bonitinho, Zé Fica adianto Tua c... não sabe Eu vou abrir nesse meio aqui Vou dar uma porrada firme Nesse menor, filho Ele tá folgado Abra atrasado, guys Abra atrasado Alô Não sabe tocar Tiro, papai Liga Meu filho Eu já falei, preciso Vai, vai, vai O que é? O jogo é de t... moleque O jogo é de t... O jogo é de t... O jogo é de bomba Não, moleque Enfim a bomba do teu... Vou mandar até no chat O jogo é de t... O jogo é de t... Vou mandar no chat Fala pra eles lá, mano Pra eles aprender pra... Parar de fazer bomba e tocar t... Eles fazem muita bomba Esquece que o jogo é de t... O jogo é de t... Eu ainda joguei com essa mira rosa, é muito bom pra pôr a bala É isso rapaziada, não ficamos top e fag não, mas dá um desconto mano, que mirinha rosa Quem joga isso aqui? Eu não desejo isso daqui nem pro meu pior inimigo Não tem como você saber onde a bala tá indo cara, vai todo tortão, parece meu olho fazendo curra Rui demais meu filho, que treco ruim I'm ready for confetti and party until it's gone, how long we get it right?